Eu acho que a grande graça da música pra mim é a diversificação, fazer fusões rítmicas, criar novos encadeamentos harmônicos decorrente de gêneros distintos. Desde o início, música africana, música flamenca, música ujais, a música negra de modo geral em qualquer parte do mundo. E a música nordestina sobretudo. Luiz Gonzaga, principalmente, é o meu grande mestre, além dos mestres que vieram depois mais urbanos, como Chico, Gil, Milton, Caetano. Que esses quatro, principalmente, são os caras que mais me envolveram com a ideia de realmente ser músico. Boa noite. O Som Brasil de hoje traz a música do alagoano que conquistou o Brasil com seus sambas, funks, baladas e ritmos africanos. Djavan. Nascido a 27 de janeiro de 1949, Djavan Caetano Viana aprendeu a tocar violão de ouvido aos 16 anos. E logo formou sua banda, a Luz, Som, Dimensão, LSD. D. Em 1973, veio para o Rio de Janeiro divulgando sua música nas boates da noite carioca. Mas foi só três anos depois que conseguiria lançar seu primeiro disco. A partir daí, com seu estilo único, Djavan vem emplacando um sucesso atrás do outro nas paradas musicais. Sucessos registrados em 18 discos magistrais. E na noite de hoje, algumas das pérolas do repertório dele ganham novas interpretações com Luís Apolace. Fazendo jus ao sobrenome cheia de luz própria, é um dos destaques da nova geração. Eu não sei se em lei de Deus, no céu ficar azul, ouvirá dos olhos teus. Essa cor de azul mesmo dia, se acaso anoitecer, do céu perder o azul, entre o mar e o entardecer. Alga marinha, alga marinha, alga marinha, buscar ali um cheiro de azul. Essa cor não sai de mim, bate e fica a pé, a sangue de rei até o sol nascer amarelinho. Quem mandou assim, cedinho, 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 corre e vai dizer pro meu benzinho. Vim dizer assim, o amor é azulzinho. Eu não sei se vem de Deus, no céu ficar azul, ouvirá dos olhos teus. Essa cor que azul mesmo dia, se acaso anoitecer. Do céu perder o azul, entre o mar e o entardecer. Alga marinha, alga marinha, alga marinha, buscar ali um cheiro de azul. Essa cor não sai de mim, bate e fica a pé, a sangue de rei até o sol nascer amarelinho. Quem mandou assim, cedinho, 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 corre e vai dizer pro meu benzinho. Um dizer assim, o amor é azulzinho. Até o sol nascer amarelinho. Quem mandou assim, cedinho, 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 corre e vai dizer pro meu benzinho. Um dizer assim, o amor é azulzinho. Quem mandou assim, o amor é azulzinho.